Salve, salve família, boa noite rapaziada, firmeza total Nós estamos aqui, estamos eu aqui, o Família DC Tá de XJ agora Vamos dar um salve para a rapaziada aí, certo? Vamos dar um salve aí para o Hard Domination O Eric Ducati O João Olímpio Charles da Silva O Arthur Sampaio Um salve aí para o Rafael Souza Guilherme Silva Tiago Silva Salve para o Kelvin Neves Luiz Fernando de BH O Johnny Amaral de Vitória da Conquista GTR Games Full Recife O Fábio Golasso Um salve para o Matheus Bezerra Guarulhos Salve para o Flávio Melo de Anópolis Renato Silva de Olinda Gabriel Souza de Piracicaba O Anábio Cristiano de Mossoró O Bruno Guilherme de Limeira Um salve para o Cacho Júnior Conexão MG Kleber Maia de Jundiaí O Guilherme Henrique de Presidente Alves Um salve para o Carlos Augusto de Varela Kleber Torres Da cidade de Bilac, interior de São Paulo Luiz Fernando de Salvador Arthur Alves Que trabalha na Faville Salve salve, eu também trabalho lá Guilherme Esvira Mesquita O Pedro Lucas de Minas Gerais O Leonardo Pereira de Zola E o Wagner Lima de Duque de Caxias É isso aí rapaziada Queria agradecer aí todo mundo Que comenta nos vídeos lá Que curte os vídeos aí, certo? Muito obrigado por estar nos acompanhando aí Nosso dia a dia, nossa diversão É nóis É a família de Cia Agora de Tijoteira Agora dá pra acompanhar Salve salve Você viu o vídeo que eu te mostro? Eu vi, mano É aquele trampo, mano Só que o cara não falou onde que ele fez o trampo, né? Não, mas é o patalizador Eu vou, se você levar lá Demorou, amanhã eu levo lá É isso aí rapaziada Família de Cia Pegou o Tijoteiro aí agora Agora dá pra acompanhar os rolês, hein, mostra O Tijotão, mostra A minha tá silenciosa Amanhã eu vou estar levando Pra dar umas molhadas no escape Porque Ele acabou de pegar o motor agora Tá com algumas prioridades pra pagar aí Então ele vai dar umas molhadas no escape aí Tirar o catalisador O silenciador E aí depois ele vai botar o escapezão à tala Pra dar uma berrada, né? É isso aí, moço Uma felicidade aí Mano, não tem pecado a Tijoteira Agora dá pra brincar, mano Tijoteira e roineteira no rumo, né, moço Agora tem que ser DC CJ6 White Vamos começar o outro Vamos Nós não estamos chegando ali agora pra tomar o açaí O açaí da hora que tem ali com o maracujá Vamos dar um rolêzinho pra estrear aí, né Silenciosa do menino Acho que já estão na mostra Tá silenciosíssima Parecendo um ventilador Mas daqui a pouco logo mais aí ele já vai lançar a nave Escapizão com a trigo, né? A menina vai berrar, mano É isso aí, rapaziada Estamos no corre aí dos equipamentos, acessórios da moto Fizemos um orçamento no tiozão lá Mandamos pro cara do Lava Rápido Ele tá em acordo com o fornecedor do produto Que é o produto multi-use PR15, parece O cara falou, mano Que ele vende pra Ferrari, Lamborghini Vende pra vários lugares e nunca deu problema Na moto os acessórios já ficaram mesmo Peguei a Caxi Jota? Aí os caras estão em negociação lá pra ver quem vai pagar minhas peças, mano E aí eu tenho um mano ali que dá a ideia de pintar todas as peças douradas de preto E pintar a Hornet de vermelha Da cor de 2014 E ele faria esse trampo pra mim aí de pintar a Hornet de vermelho de R$850 E as peças ele precisa ver Então gastaria mais ou menos uns R$1.200 Mais uma documentação E aí a Hornetão ia ficar vermelhão com as peças pretas A gente tá analisando aí, né Porque pra trocar a Hornetera nas R$800 Gastaria mais ou menos R$4.000, né, de volta Tchau, Caxi Jota A gente tá pegando as mães da moto ainda Mas o menino toca bem pra caramba, hein, mano Então é isso aí rapaziada Aguarde aí pra ver se tem Algumas posições aí dos fornecedores Ou dos lavadores Se eu quero meu Hornetão zero Joteiro é monstro, hein, mano Eita buraqueira, monstro Você viu ali, mano É, mano, bolsador de direção, rapaziada Senão tem que segurar no braço E aí vamos ver se o Hornetão vai ficar vermelho Com os acessórios pretos Que seria mais ou menos igual a Horneteira que o tiozão tinha É uma Hornet Red, né É isso aí rapaziada Vamos tomar um monstro aqui Pra dar uma refrescada, né A silenciosa e a barulheita O bichinho anda bem, Diego Tá maciando, hein Joteira e a Horneteira É isso aí rapaziada Estamos terminando aqui a primeira parte do nosso vídeo Daqui a pouco nós estamos de volta Até o próximo vídeo